A justiça decidiu aumentar a pena do ex-juiz do trabalho condenado por pedofilia em Tefé. Antônio Carlos Branquinho é acusado de abusar sexualmente de crianças e adolescentes entre os anos de 1994 e 2009, dentro das dependências da vara de trabalho do município. O Superior Tribunal de Justiça acolheu recursos do Ministério Público Federal e confirmou a sentença de primeiro grau que condenou o ex-juiz. Com a decisão, a punição aumentou mais um ano e oito meses, totalizando 34 anos e oito meses de prisão em regime fechado. E já chega a 37% o aumento do número de casos de leptospirose no Amazonas, isso em relação ao ano passado. O índice se preocupa porque é uma doença grave e ocorre tanto na cheia quanto na vazante. E tudo por causa da poluição do rio causada pela própria população. Quando as águas começam a baixar, é comum ver o lixo na orla de Manaus. E com isso, os riscos de contaminação aumentam, principalmente de doenças como a leptospirose, que é provocada por uma bactéria na urina de ratos. De acordo com um boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, este ano já teve um aumento de 37% nos registros da doença em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a setembro, foram 152 casos registrados no Amazonas contra 111 ocorrências no ano passado. Este especialista explica que a leptospirose é comum ocorrer no período da cheia, mas piora com a chegada da vazante. Durante o período de enchente, as pessoas são deslocadas das suas casas. Quando passa o período de enchente, elas retornam. E há necessidade de se remover em tudo, de se fazer limpeza do ambiente. O infectologista lembra que os sintomas são febre, dores de cabeça e muscular, além de olhos e pele amarelados. Ele confirma que aumentou o número de pacientes com leptospirose e 15% dos casos são considerados graves e podem levar à morte. Por isso, tomar os cuidados necessários é fundamental. As pessoas evitem o tanto quanto seja possível o contato com as águas que possam estar contaminadas ou até mesmo poluídas. Não entrar em contato direto com essa água, não utilizar essa água para consumo, para preparar alimentos, para lavar vasilhames, não permitir que as crianças utilizem essa água como recriação. Então, são medidas em que podem proteger a população. E veja daqui a pouco. Lei que isenta doadores de órgãos das taxas de funerária e sepultamento provoca uma discusão. O problema é que isso pode abrir brechas para o comércio ilegal de órgãos. A gente traz mais detalhes sobre esse assunto já, já. Agora são 7h22.